Eu sei o encanto que me canta, você nem sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos, e olho no espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar, até parece o mar essa magia louca Respiro com seu ar, me aqueço com seu cor, morrendo eu vou a pouco, céu da sua boca Mesmo estando ausente eu me sinto bem, quero saber certo o que me aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo, troco meu sentimento por um beijo seu Quero ir embora e também te levar, se só quer ficar, quer fique comigo Sou seu segurança, trago esperança, tenho as alianças pra casar com ti E é chorando e bebendo, bebendo e chorando e cantando meu tchê-tchê-tchê Vai te encontrar Alô paixão, essa é pros vaqueiros, abre a mala e solta o sustento, tchê-tchê-tchê-tchê Eu sou muito feliz por ser vaqueiro, me criei num sertão pegando gato Com um simples olhar de uma pequena, eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira, nem uma noite tão linda de fogueira Sem querer eu segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente acredita que essa jovem tão mega e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando o céu, cinco horas da manhã Pensa em Deus e pra louca eu me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Vejo galado, malhado em todo canto Eu vou ser da fazenda, um bom raqueiro Vou de ponta, de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada, me escoro na janela Dou um beijo na filha do patrão No final de semana sem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gato Guardo a cela, o jimbame e o chucano Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos, cochicham sem descanso Fomentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão E o seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre, tô rico no capote Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro pra ser mole Inventei de falar com os pais dela E pedi para me casar com ela E o velho zangado diz que não Me mudou da fazenda para fora Dessa vez eu voltei, queria ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me mudou da fazenda para fora Dessa vez eu voltei, queria ir embora Mas só vou com a filha do patrão E o patrão de na regração do tchê-tchê-tchê Do mar que estoura de todo o Brasil Segura a baqueira, mexe o palco aí que a gente tá chegando E o patrão de na regração do tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Foi de volta ao coração Quando eu loguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do cantador, o meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio, o bebê sendo o carreiro E na passagem do riacho, minha joelha lá no mar Vou desadolar do carro, vou quebrar o tabuê E na passagem do riacho, minha joelha lá no mar Vou desadolar do carro, vou quebrar o tabuê E quem trabalha lá comigo, batia por desafor E portava meu corpo inteiro, um chicote de cor Em vez de me libertar, para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado, nas talvas do matador Em vez de me libertar, para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado, nas talvas do matador Vou contar uma triste história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos em uma fazenda de carro E depois de ficar velho, o patrão foi desprezar O patrão disse, vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro campo, pra você poder morar O patrão disse, patrão, eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou E aqui estou, ele cansado, deixa eu morar com o senhor O patrão disse, vaqueiro tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguido naquela estrada Deu um aboio na corteira, correu toda boiada O rabo como dizia, fica meu em camarada Os cavalos relixavam batendo o pé no morão A bezerrama chorava como quem diz não vai não E o raqueiro, o coitado, seguiu naquele estradão Depois que ele saiu, foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu, o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia foi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso, mas eu trago meu raqueiro Pegou o carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro que andava desprezado O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Pediu para o delegado, deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro O delegado do patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro naquela cela sentado Que abraçou e disse a ele me perdoe que sou errado E o vaqueiro levantou, se disse está perto do ar O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor, desde o dia que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá A paz começou a reinar na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar na casa do fazendeiro Foi tocando minhas canções de vaqueiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Cê percebei que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui solente mais um outro Em sua cama Levei a sério E você comigo brincou E fui solente mais um outro Em sua cama Levei a sério E você comigo brincou Pra ser sincero Pra ser sincero Quando pare pra pensar Tive a certeza Que você não merecia Tanto carinho Tanto amor Tanta sinceridade Se enganado Se saber lhe ofereci Tanto carinho Tanto amor Tanta sinceridade Se enganado Se saber lhe ofereci Eu só desejo Que você seja feliz Também não quero perder A sua amizade Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, meu tchê, 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 tchê Só enxeram e derramam o vaqueiro Oh, ele é que você fez! Saudade matadeiro Não escolhe a hora Chega de repente Só pra machucar Coração chonar Sofre sem demora É punhal no peito Só vou recordar Lembrança de um amor Volta pra chorar Lembrança de um amor Volta pra chorar Feito tempestade Olhos rasos da água Poeira da estrada A minha visão Sol do meio-dia Sol do meio-dia O canto da cigarra Alma engaiolada Presa da paixão Lembrança de um amor Arde o coração Lembrança de um amor Arde o coração Eita, Daniela, é diferente no saço As doces saudades Deu na tua boca Aventuras loucas Me fizeram crer Que apesar do tempo Tá do mesmo jeito Você no meu peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recordar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recordar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito Recordar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê Pra mundo eu peço perdão A meu pai, o importante A turma da guardante Que vive a tomar pifão E de copo na mão Acabou o seu dinheiro Falo pra meus companheiros em menos de um segundo Quanto sofre nesse mundo a mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado, despreza sua mulher Vai dormir num cabaré e volta sem nenhum cruzado Tem todo canto danado, chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro, que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo a mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Hélio que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça rancheira, toda hora e todo dia Desconhece a freguizia, acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro, um rebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo a mulher de um bandolê E já avisei lá em casa, falei pra minha mulher Num dia que eu morrer, ela sabe como é Coloque em meu caixão quarenta litros de trem E uma grade de cerveja e um punhado de mulher Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré E tão dizendo hoje em dia, você pode botar fé Que a banda que tá chegando, essa é cheia de mulher É a banda sem pareia, escute aí como é Se tem festa e cantoria, é só dizer onde é Se tiver mulher bonita, vou de carro ou a pé Vou falar do amigo Maran E bebe merda todo dia, bebe quente, bebe fria Bebe pra frio esquentar, começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer, já começa a perceber Que a cachaça vai pegar, e se vai se levantar Nem a conta quer pagar Beleza, amor, se não convide muito Deve outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E o seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até durrido que segunda-feira Ou se ainda queira dormir em outros braços Até durrido que segunda-feira Ou se ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto, aquece seu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível E só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Ainda tem surpresa que eu só conto Estou a do Imbira amarrando Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de cor e um velho facão Tem um pavispora, um arreio, um laço Um punhal de aço, um rabo de tatu Tem uma falha caída perfeita Caprichada e feita só de ouro cru Do lampião quebrado só resta um pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo E a pesa do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano do longo Quantos pernilongos com ele espantei Um estribe esquerdo que guardo com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei Pra mim representa o hélio passado Da vida de gado que eu sempre gostei E assim entreguei o meu trabalho duro E fiz meu futuro sem clonar a lei E o saque é a relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida segurei o pago E o ouro do saco é a recordação A mulher não faz assim comigo que você me mata Vamos cantar comigo a blusa amarela Vocês cantam comigo pra gente gravar ao vivo aqui agora Essa toda especial para o nosso amigo Elika Ovalcante lá em Fernando Falcão Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada lembrar que foi amada Já foi meu primeiro amor Quem sabe canta comigo Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava sorridente Ela andava e eu lhe enchia de amor Por causa de conversinhas de vovó pra minha amiguinha Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar nos cabarets Passando de mão em mão Se vendendo por tostão Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava que aquela mulher Da blusa amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra ver se eu me conformava Com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado o que eu passei E ter passado o que eu passei E ter passado o que eu passei Não podia ver aquela Mulher da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu desgosto era demais Comprei logo minha passagem E saí daquele lugar E saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas a lei de Deus não tá Do que se faz? Aqui se paga Essa mulher me empagou Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar bem E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandregos da rua Dos malandregos da rua Dos malandregos da rua Eu tenho pena daquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter o amor Morreu sem ter o amor Morreu sem ter o amor Eu tenho pena daquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe venceu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter o amor Morreu sem ter o amor E deixou livre o seu cantor Essa é toda especial para Raimundo Campelo Raimundo Rosena em São Paulo E para Geraldo Neto em São Luís Maranhão Obrigado pelo apoio Já terminei meus estudos Agora posso voltar Pra rever minha família Cuidar do gado e plantar Pra comer vai a um de dois Deitar na rede depois Tomar cana e namorar Vou deixando aqui na samba Na capital da garota Um forte abraço e um beijo Pra uma meiga pessoa Que me deu muita atenção Quis me dar seu coração Mas eu falei numa boa Menina dos olhos negros Igual asas de anu Não queira se apaixonar Por um vaqueiro comum Hoje mesmo eu vou embora Eu sei que você me adora Mas vou te deixar no sul Já sinto o cheiro da terra Só de pensar em voltar Já ouço o gato berrando Esperando eu regressar Tem um chocalho tininho Meu cachorro está latindo No terreiro a me esperar Vou rever aparentar E os vaqueiros da minha terra Vou lá no saco do junco Só pra ver aquela ser Vou passá-la na salgada Pra rever a minha amada Porque eu sei que ela me espera Quero ficar para sempre No meu querido Piauí Peço da minha existência Torram que eu nunca esqueci Vou voltar pra Macambira Pra recuperar a vida E os valores que eu perdi Vou voltar pra Macambira Pra recuperar a vida E os valores que eu perdi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Labor Ciara Jibão de couro Acordo de manhã cedo, rei da lingerie, que ela esqueceu No quarto me rei a lembrança do corpo sedutor, que era só meu Foi só uma noite bastante, pra gente não esquecer Daquelas fofuras de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Música Acordo de manhã cedo, rei da lingerie, que ela esqueceu No quarto me rei a lembrança do corpo sedutor, que era só meu Foi só uma noite bastante, pra gente não esquecer Daquelas fofuras de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou Comigo um pedaço seu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, ela deixou na intenção Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, ela deixou na intenção Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Música Ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção Espelada a minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você Vem amando o tempo a paz Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro É feito e lindo demais Oh faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meu braço Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda senha Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão branca e grande e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com o bem Ou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da grã Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Vem amor me dê a mão 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 Show fui, show fui, show fui, abri aqui, abri aqui show, 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 Eu fui... Amei, amei, amei... Eu fui... Amei, amei, amei... Eu fui... Abre aqui teu auditoria... Abri aqui teu áudio e a ca... Show, eu fui! Show, 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 abre aqui show, 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 abre aqui show, abre aqui show, abre aqui show. Show, eu fui! Show, eu fui! Show, eu fui! Show, eu fui! Paixão Cigana! Volume 14 ao vivo! Oh, paixão! Desde que você me abandonou, o meu mundo desabou, a minha vida é só sofrer. Vivo namorando a sua foto, beijando a boca do copo, não paro mais de beber. Desde que você me abandonou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, a minha vida é só sofrer. Eu tô pra lá de apaixonado, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou. É por isso que você me abandonou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, a minha vida é só sofrer. Vivo namorando a sua foto, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou, o meu mundo desabou. Eu tô pra lá de cerveja, subo em cima da mesa, fico doido e não te esqueço. Eu tô pra lá de apaixonado, e ela não tá nem aí. É por isso que eu bebo, bebo até de manhã cedo, até você voltar pra mim. Oh, paixão! Paixão, cigana, volume 14, ao vivo! Saçou me traga uma cerveja, uma dose de uísque, põe na minha mesa. E hoje eu vou tomar todas pra tentar esquecer, o amor dessa bandida que me faz sofrer, e que deixou em prantos o meu coração. Sei que a bebida não é o remédio pra curar a paixão, mas vai amenizar a dor e a solidão, e o desespero de um homem apaixonado. E é assim que eu estou sofrendo por esse amor, que barimba nas madrugadas com uma solidão. É assim que eu levo a vida, pra curar essa ferida, e arrancar de vez essa bandida do meu coração. É assim que eu levo a vida, pra curar essa ferida, e arrancar de vez essa bandida do meu coração. E hoje eu vou tomar todas pra tentar esquecer, o amor dessa bandida que me faz sofrer, e que deixou em prantos o meu coração. Dizem que a bebida não é o remédio pra curar a paixão, mas vai amenizar a dor e a solidão, e o desespero de um homem apaixonado. Dizem que a bebida não é o remédio pra curar a paixão, e o desespero de um homem apaixonado. Dizem que eu estou sofrendo por esse amor, que barimba nas madrugadas com uma solidão. É assim que eu levo a vida, pra curar essa ferida, e arrancar de vez essa bandida do meu coração. Paixão... 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 Paixão...